Se entrou em frente à Secretaria Municipal de Habitação de João Pessoa, em Jaguaribe. Por alguns minutos, a rua era interditada pelos moradores, que foram expulsos da ocupação no residencial Vista do Verde, no bairro das Indústrias, há uma semana. Lá encontramos Roseane Maria, que conversou com a nossa equipe no dia da desocupação. Na época, ela não sabia para onde ir. Como é que tem sido esses dias? Afe Maria, difícil demais, viu? Muito ruim, dormindo no chão, na chuva, tudo. Roseane da Silva estava na ocupação há um ano. Depois que a gente limpou tudo, foi que apareceu os donos. Não tinha ninguém lá, estava lá desprezado, ninguém estava dando coisa nenhuma. Uma comissão de moradores foi recebida pela Secretaria de Habitação, mas a portas fechadas. Enquanto a manifestação acontece em frente à Secretaria Municipal de Habitação, as outras famílias permanecem na Praça Juventude, no bairro das Indústrias. E por lá, as necessidades são as mesmas. Alimentação, colchão, lona e barraca para se abrigarem do sol e da chuva. A Secretaria de Habitação garantiu que vai acompanhar as famílias e sugeriu que todos realizassem inscrições nos programas habitacionais da Prefeitura. Atualmente, 95 famílias estão morando na Praça da Juventude, no bairro das Indústrias. E depois de um assalto em sala de aula... ...